Oi gente, começando mais um vlog pra vocês. Hoje já é dia 22 de abril, se não me engano é terça-feira. E hoje sim vai dar certo, a gente não é só toda liberdade, já tô aqui no porto. A gente comprou os ingressos pela internet dessa vez, então agora a gente não tá indo a nada bilheteria que a gente imprimiu tipo um cupomzinho, a gente vai trocar pelo ingresso mesmo de verdade. Agora são mês e meio, se não me engano, e vocês vão finalmente me acompanhar na visita da Estátua da Liberdade que foi complicado, mas hoje sai. Bora lá! E aí 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 E se inscreva no canal e ative o sininho. Oi gente, depois de uns 5 minutinhos de navegação aqui nesse barquinho, a gente já está chegando aqui nesse mini porto que tem aqui na estátua para descer. É bem rápido e a gente já vai desembarcar e eu mostro para vocês como é tudo por lá. Olha a fila para pegar o barquinho de volta para o continente. Eu já estou bem pertinho aqui dela, passando bem embaixo. Estão quase chegando na frente. Eu achava que ela fosse maior, assim, de perto, sei lá, pequenininha. Tenho a impressão que o Cristo Redentor é maior do que a estátua da liberdade, sei lá. Olhando assim dá essa impressão. Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! A gente já comprou aqui os bolinhos, lá no hotel, eu mostro pra vocês quais são, e a gente tá indo agora ali no McDonald's, comprar o nosso almoço, barra janta E vamos comer lá no hotel mesmo, meus pais estão lá esperando a gente, a gente tá na rua, qual que é essa, Vina? 43? Acho que aqui é a rua 43, tem a oitava, a oitava e a sétima entre as duas, aí aqui é bem movimentado, tem muitas lojas, tem o Museu Madame Crusoe aqui, tem a loja de sorvete da Pondstone, tem o Applebee's, tem muita coisa aqui nessa rua, é bem bonita Tem uma Sephora também, que eu comprei um deles, vamos lá, enfim, dá uma olhadinha aí Sabe por que eu gosto da Sephora? Porque ela tem Wi-Fi de graça O Vini tá falando que gosta da Sephora porque tem Wi-Fi de graça He was so austra, ele deve rotate Me! Like me! Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 uh, encanta. Acabou de terminar o primeiro ato, eu dormi um pouco pra falar a verdade, tipo umas músicas Eu também caminha, mas agora só vai ser mais animado, aí eu vou tentar fumar mais uns pedacinhos aí pra vocês verem também, ó, esse musical Não, não Eu sou um adulto, não você vê me fora com o protesto? Eu não me lembro A motel just made history and you all are still calling me Junior Bem, você pode ser Mr. Gordy para todos os outros, mas em esta família, você é Junior E não você nunca esquece Como eu? first industrial one eu estou fazendo uma música e agora o vídeo Ah, 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 ah Isso é incrível! Um 2-year-old who sings a song like he's been living it for 30 anos Ele é um homem de jovem de jovem de jovem Sim, mas ele nunca vai ser famoso singing um homem de jovem de jovem Ele deveria fazer algo que a criança vai fazer Oh, baby, tita, tita, tita Você sabe que... Oh, baby, he's me, mama, yeah Oh, baby, he's me, mama, yeah Oh, baby, baby I'll be there in a hurry Oh, now you can depend And never worry Tonight It's a very special night Motown's 25th anniversary There's no place in the world I'd rather be Because Tonight is not about the people who left Motown It's about the people who came back And I wish I wish Mary Gordy could have been here to see The tonight Everybody came back Acabou de terminar Muito bom, o que você acha de ouvir? Cara, bom demais Muita música boa O molequinho que faz o Michael Jackson pequeno, cara, ele canta muito, ele é muito foda Ele é muito bom Da hora demais Quem vier pra cá pode vir assistir Motown, não vai se arrepender Deixa a ver, deixa a ver Who appears um, no وتgano an two ch Spring 那kry pas Hier un terreno É... Un terreno ... ... Á... O que é É... 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 Obrigado.